Leandrão recebeu o lançamento de cascata, passou pelo goleiro e fez ABC 1 a 0. Os donos da casa ampliaram neste chute de fora da área de Bileu. Golaço! Santiago tocou com a mão na bola dentro da área. Penalti para o ABC e cascata cometeu. Final ABC 3, Luque de Caxias 0.